A Conspiração Umbrella Baseado no clássico survival horror da Capcom Escrito por S.D. Perry Prólogo Latam Weekly, 2 de junho de 1998 Assassinatos bizarros cometidos em Raccoon City Raccoon City O corpo mutilado de Anna Mitake, de 42 anos, foi descoberto ontem, num terreno abandonado, não muito longe de sua casa, no nordeste de Raccoon City Fazendo-a ser a quarta vítima dos supostos assassinos canibais De acordo com relatórios do investigador, de outras vítimas recentes, o corpo de Anna mostrou ter sido parcialmente comido As marcas das mordidas são aparentemente humanas Logo depois do descobrimento de Anna por dois corredores aproximadamente nove horas da noite passada Chefe Irons fez um breve discurso insistindo que o RPD está trabalhando solicitamente para prender os criminosos por tantos crimes horríveis E que ele está consultando com oficiais da cidade sobre mais medidas de proteção para os cidadãos de Raccoon City Em adição, outros três morreram de provável ataque animal em Raccoon Forest algumas semanas, aumentando o número de vítimas para sete Raccoon Times, 22 de junho de 1998 Terror em Raccoon, mais vítimas mortas Os corpos de um jovem casal foram encontrados no domingo de manhã no Victory Park Fazendo Gianni Rusch e Christopher Smitsch A oitava e a nona vítima do reino de violência que tem aterrorizado a cidade desde maio deste ano Ambas de 19 anos, as vítimas foram dadas como desaparecidas pelos pais preocupados no sábado à noite Sendo achadas por policiais na margem oeste do Victory Lake Aproximadamente duas da madrugada Embora nenhum pronunciamento oficial tenha sido feito Testemunhas do descobrimento confirmam que ambas as vítimas têm ferimentos iguais aos achados nas outras Se os assassinos são humanos ou não, ainda não foi anunciado De acordo com os amigos do casal, os dois falavam sobre capturar os cães selvagens Recentemente descobertos no parque densamente florestado E planejavam violar o horário de recolher da cidade para ver uma dessas criaturas noturnas O prefeito Harris marcou uma entrevista com a imprensa para esta tarde E é esperado para fazer um pronunciamento a respeito da atual crise Desejando reforço mais rígido no horário de recolher City Site, 21 de julho de 1998 Stars, Special Tactics and Rescue Squad Enviado para salvar Raccoon City Com o desaparecimento de três excursionistas em Raccoon Forest No começo dessa semana Oficiais da cidade fizeram um bloqueio na Rota Rural 6 Aos pés de Arklay Mountains O chefe de polícia, Brian Irons Anunciou ontem que o Stars participará da busca dos excursionistas E também trabalhará com o RPD Até haver um fim para os assassinatos e desaparecimentos que estão destruindo a nossa comunidade O chefe Arons, um prévio membro dos Stars Disse hoje, em uma entrevista exclusiva por telefone Que esta é uma boa hora para usar os talentos desses dedicados homens e mulheres A favor da segurança da cidade Nós tivemos nove assassinatos brutais E ao menos cinco desaparecimentos em dois meses E todos esses acontecimentos ocorreram nas proximidades de Raccoon Forest Isso nos fez crer que os criminosos podem estar escondidos em algum lugar no distrito de Victory Lake E os Stars tem o tipo de experiência que nós precisamos para achá-los Ao perguntarmos por que o Stars não foi convocado antes Chefe Irons disse que a equipe esteve ajudando o RPD desde o começo E que eles deveriam ser uma adição bem-vinda à força-tarefa que esteve trabalhando nos assassinatos O tempo todo Fundado em Nova York em 1967 O Stars foi originalmente criado como uma medida anticulto terrorista Por um grupo de oficiais militares aposentados e ex-agentes da CIA e FBI Sobre a direção do antigo diretor da NSDA Agência de Segurança e Defesa Nacional Marco Palmier O grupo rapidamente expandiu seus serviços Trabalhando com delegacias de polícia locais Cada escritório do Stars é projetado para trabalhar como uma unidade completa O Stars montou sua unidade em Raccoon City Através de arrecadamentos de fundos de vários empresários locais Em 1972 E atualmente liderado pelo capitão Albert Wesker Promovido à posição há menos de seis meses Capítulo 1 Jill já estava atrasada para a reunião quando, de alguma maneira Deixou suas chaves caírem na xícara de café A caminho da porta Desacreditada e com um leve tim no fundo da xícara Ela ainda deixou cair uma grossa pilha de documentos Que carregava embaixo do outro braço Ah, droga Ela viu as horas assim que ia para a cozinha com o copo na mão Wesker havia marcado a reunião para as 19 em ponto Significando que ela só tinha nove minutos Para fazer uma viagem de dez Achar um lugar para estacionar e pôr o traseiro numa cadeira Era a primeira reunião desde que o Stars assumiu o caso Droga A primeira reunião desde que ela tinha sido transferida para Raccoon E ela iria se atrasar Deve ser a primeira vez em dez anos que eu me preocupo estar no horário E acabo parando na porta Resmungando Ela foi até a pia Sentindo-se tensa e brava consigo mesma Era o caso O maldito caso Ela pegou as cópias dos arquivos logo depois do café da manhã E passou o dia todo mexendo nos relatórios Procurando por algo que os policiais não viram E se sentia cada vez mais frustrada quando o tempo passava E não achava nada de novo Ela virou a xícara e tirou as mornas chaves Enxugando-as no seu jeans enquanto corria para a porta frente Ela se abaixou para recolher os papéis e parou Olhando para a brilhante foto colorida Ah, meninas Ela ergueu a foto vagarosamente Sabendo que não tinha tempo E ainda incapaz de tirar os olhos das delicadas faces cobertas de sangue Becky e Priscila Magui 9 e 7 anos Você pode continuar fingindo ou pode admitir Tudo está diferente agora Está diferente desde o dia em que morreram Quando Jill mudou-se para a Raccoon Ela andava sobre muito estresse Incerta sobre a transferência E até mesmo se queria ficar no Stars Ela era boa no trabalho Mas só pegou por causa de Dick Depois do processo ele começou a pressioná-la Para que seguisse outra profissão Durou um tempo mas o pai dela era persistente Dizendo sempre que um valentine na cadeia era demais Com o treinamento e o passado dela Não havia muitas opções Mas o Stars, ao menos Apreciava suas habilidades E não se importava com o resto O salário era decente E havia o elemento de risco que ela passou a gostar Em retrospecto A mudança de carreira foi bem fácil Isso deixou Dick feliz Mesmo assim A mudança tinha sido mais difícil do que ela pensava Pela primeira vez desde que Dick foi preso Ela se sentiu realmente sozinha E trabalhar pela lei começou a parecer uma piada A filha de Dick Valentine Trabalhando pela verdade e justiça Sua promoção para os alfas Uma boa casa nos subúrbios Era uma loucura Ela pensou seriamente em abandonar tudo E voltar a ser o que era Até que duas garotinhas Que viviam do outro lado da rua Apareceram na sua porta Perguntando se Ela era mesmo uma policial Seus pais estavam no trabalho E elas não conseguiam achar o cachorro Beck em seu vestido escolar verde Pris em seu macacão Ambas tímidas e chorosas O filhotinho estava andando num jardim Algumas quadras dali Sem esforço Jill fez duas novas amigas As duas irmãs praticamente adotaram Jill Apareciam depois da escola Trazendo flores Brincavam em seu jardim nos fins de semana Cantando as intermináveis músicas Aprendidas com filmes e desenhos As meninas, miraculosamente Tiraram a solidão de Jill Pela segunda vez em seus 23 anos Ela se sentiu parte da comunidade A qual vivia e trabalhava Seis semanas atrás Beck e Pris se afastaram E tinha um piquenique em família No Victory Park E se tornaram as duas primeiras vítimas Dos psicopatas que Desde então Vinham aterrorizando a cidade A foto tremeu levemente em sua mão Beck deitada Olhando cegamente para o céu Com um buraco na barriga Pris estava estendida próxima a ela Braços esticados Pedaços de carne Arrancados Selvagemmente De seus membros Ambas foram estripadas Morrendo de forte trauma Antes de sangrarem Se elas tivessem gritado Ninguém ouviria nada Chega Elas se foram E você pode finalmente fazer algo Jill colocou a papelada De volta na pasta E saiu logo depois Respirando profundamente A noite estava começando O cheiro da grama Estava forte No quentear do verão Em algum lugar Rua abaixo Um cachorro latia Entre as crianças Ela foi para o seu cupê cinza Estacionado na rua Tentando não olhar Para a silenciosa casa dos Magui Jill dirigiu Pelas largas ruas do bairro Vidra baixada Atingindo o limite de velocidade Mais de olho Nas crianças e animais Não haviam muitos deles por ali Desde o início do problema Mais e mais pessoas Começaram a manter as crianças Dentro de casa Mesmo durante o dia Seu cupê tremeia Enquanto subia a rampa de acesso Para a autoestrada 202 O morno e seco vento Trazia seu longo cabelo Para o rosto Era bom Como se estivesse acordando De um sonho ruim Sendo destino ou sorte Sua vida foi afetada Pelo que estava acontecendo Em Raccoon City Ela não podia continuar fingindo Ser apenas uma ex-ladra Tentando ficar fora da cadeia Tentando andar na linha Para fazer seu pai feliz Ou que os stars Tinham apenas outro caso Para resolver As crianças mortas Os assassinos soltos Para matar de novo Isso importava para ela O relatório das vítimas Flutuava ao seu lado Nove espíritos impacientes Talvez Becky e Pris Entre eles Ela descansou Seu braço direito Sobre os papéis Parando os gentis movimentos E jurou Que acharia o responsável Não importava O que custasse Não importava O que tinha sido No passado Ou o que seria No futuro Ela havia mudado E não seria capaz De descansar Até que os assassinos Pagassem pelos seus atos E aí Cris Cris se virou Da máquina de soda E viu Forrest Pyre Descendo o corredor Em sua direção Com um grande sorriso Forrest era alguns anos Mais velho que Cris Mas parecia um adolescente rebelde Cabelo comprido Jeans apertados E uma caveira Fumando cigarro Tatuada no braço esquerdo Ele também era um excelente mecânico E um dos melhores atiradores Que Cris já viu em ação E aí Forrest Como vai? Cris tirou uma lata de soda Da máquina E olhou o relógio Ele ainda tinha Alguns minutos Antes da reunião Cris sorriu para Forrest Que parou em sua frente Com os olhos azuis brilhando Forrest estava carregando Um monte de equipamento Colete Cinto de utilidades E uma mochila O esquerdeu vai em frente A Marine Para começar a busca O time bravo Vai entrar em ação Ele jogou suas coisas Nas cadeiras dos visitantes Saindo sorrindo Quando? Cris perguntou Forrest colocava o colete A prova de balas Enquanto falava Agora? Depois que eu equipar O helicóptero Enquanto vocês alfas Ficam sentados Fazendo anotações Nós estamos indo Chutar o traseiro De alguns canibais É Mas Fique de olho no seu Tá bom? Eu ainda acho que Há mais acontecendo Do que alguns idiotas Vagando pela floresta Você sabe disso Forrest jogou o cabelo Para trás E pegou o cinto Já concentrado na missão Cris pensou em dizer mais Mas hesitou Forrest era um profissional Não precisava ser dito Para tomar cuidado Tem certeza Cris? Você acha que Billy Era cuidadoso o bastante? Suspirando Cris deu um toque No ombro de Forrest Saiu pela porta E desceu o corredor Ele estava surpreso Que o Esker Tenha mandado os times Separadamente Mesmo sendo normal Para um time Menos qualificado Fazer o reconhecimento Esta não é exatamente Uma operação normal O número de mortes A qual estão lidando Era suficiente Para um combate Mais agressivo O fato de haver sinais De organização Nos assassinos Deveria tê-los trazido Para o nível A1 Mas O Esker Ainda estava tratando-os Como uma espécie de treino Ninguém mais vê isso Eles não conheciam Billy Cris pensou de novo Sobre A noturna ligação Que recebeu De um amigo de infância Semana passada Ele não teve notícias De Billy por um tempo Mas sabia Que tinha conseguido Uma posição de pesquisa Com a Umbrella A companhia farmacêutica Que era a única contribuidora Para a prosperidade Econômica De Raccoon City Billy não era o tipo De pessoa Que se jogava Nas sombras Mas sua Aterrorizada voz Acordou Cris Enchendo-o De preocupação Billy disse Que sua vida Estava em perigo Que todos eles Estavam em perigo Ele implorou Para se encontrar Com Cris Num restaurante E nunca apareceu Desde então Ninguém mais ouviu Falar dele Cris pensou nisso Durante todas as noites Tentando se convencer De que isso não tinha Nada a ver com os ataques Os policiais Que vasculharam O apartamento de Billy Não acharam nada Que indicasse um crime Mas os instintos de Cris O que disseram Que seu amigo Estava morto E que foi morto Por alguém Que queria calá-lo Eu devo ser o único Irons não dá a mínima E o time acha Que eu tô chocado Com a morte De um velho amigo Ele tirou os pensamentos Da cabeça Assim que virou o corredor Suas botas fazendo ecos Ele tinha que se concentrar No que podia fazer Para descobrir O que aconteceu com Billy Mas ele tentou Não pensar em nada Enquanto se aproximava Do escritório dos stars Querendo estar De cabeça fria Para a reunião As florescentes Chegavam a incomodar Sobre a luz do entardecer Que preenchia o corredor O departamento policial Era um clássico Pedaço de arquitetura Telhado entalhado Muitos detalhes de madeira E tinham muitas janelas Projetadas Para deixar o sol entrar Quando Cris era criança O prédio foi Na prefeitura de Raccoon City Com o aumento populacional Há uma década O lugar se transformou Numa biblioteca E quatro anos atrás Virou uma delegacia Parecia que tinha sempre Algum tipo de construção Aconteceu A porta do escritório abriu O som de irritadas Vozes masculinas Encheram o corredor Cris hesitou por um instante Ouvindo a do chefe Irons Entre eles Me chame de Brian Irons era um centralizado Político Disfarçado de policial Não era segredo Que suas mãos Estavam em mais algum lugar Na cidade Cris escutou a voz de Irons Era difícil acreditar Que um dia Ele havia liderado O Stars De Raccoon Ainda mais que algum dia Ele se tornasse o prefeito Cris entrou na sala Que servia de base De operações Do Stars Barry e Joseph Estavam conversando Na mesa da recruta Brad Vickers O piloto do Alpha Team Estava bebendo café E olhando para a tela Do computador central Do outro lado da sala O capitão Wesker Estava encostado em sua cadeira Com as mãos atrás da cabeça Sorrindo com alguma coisa Que o chefe Irons Estava dizendo Aí eu disse Você vai imprimir O que eu digo Para imprimir Betolucci E você vai gostar Senão você nunca mais Vai pegar outra cota aqui E ele disse Cris Wesker interrompeu o chefe Encostando-se na cadeira Que bom que você está aqui Parece que podemos parar De jogar tempo fora Irons olhou feio Em sua direção Mas Cris manteve Sua face inexpressiva Wesker não se importava Muito com o Irons E vice-versa E nem se incomodava Em tentar ser educado Com ele Cris caminhou na sala E parou na mesa Que dividia com Ken Sullivan Um dos bravos Sendo que os times Costumavam trabalhar Em turnos diferentes A sala não precisava Ser muito grande Ele colocou A lata fechada De soda Na desgastada Área de trabalho Da mesa E olhou para o Wesker Você está enviando o bravo Tranquilamente O capitão Olhou de volta Com os braços cruzados Procedimento padrão Cris Cris se sentou Sim, mas Segundo que conversamos Na semana passada Eu acho Irons interrompeu Eu dei a ordem Hedgefield Eu sei que você Pensa que Está tendo Alguma coisa estranha Aqui Mas eu não vejo Motivos para Desviar da política Cris forçou Um sorriso Sabendo que Se irritaria Irons Claro, senhor Não precisa Se explicar Em meu benefício Irons olhou Para ele Por um momento E voltou Para o Wesker Eu vou esperar Um relatório Quando o bravo Retornar Agora se me Dê licença Capitão Chefe O Wesker Acenou com a cabeça Irons se virou E andou Para a porta Menos de um minuto Se passou E Barry começou Será que ele Levou a sério? Nós podemos Fazer uma vaquinha No Natal E comprar o laxante Para ele Joseph e Brad Riram Mas Cris não conseguiu Irons era uma piada Mas seu modo errado De agir nessa investigação Não era tão engraçado O Stars Deveria ter entrado No começo Ao invés Que só dá cobertura Ao RPD Cris olhou para Wesker Que tinha uma expressão Difícil de entender Wesker assumiu O Stars Alguns meses Transferido pela sede Em Nova York Cris ainda não conhecia Sua real personalidade O novo capitão O novo capitão Parecia ser tudo O que deveria Estável Esperto Calmo Mas tinha algo Que às vezes O tirava da realidade Wesker suspirou E se levantou Sinto muito Cris Eu sei Eu sei que você Eu sei que você queria Que as coisas Fossem diferentes Mas Irons não deu confiança Para o seu Medo A culpa não é sua Cris disse Wesker podia fazer Recomendações Mas Irons era o único Que podia dar as missões Barry foi na direção deles Passando a mão em sua Curta e avermelhada barba Barry Burton Tinha um pouco mais De um metro e oitenta Era forte como um urso Sua única paixão Além da família E da coleção de armas Era levantamento de peso E dava para perceber Não se preocupe Cris Marini vai nos contratar Assim que farejar problemas Cris se conformou Mas não estava gostando disso Droga Enrico Marini E Forrest Spire Eram os únicos soldados Experientes do Bravo Team Kenneth J. Sullivan Era um brilhante químico Mas segundo seu treinamento Do Stars Ele não era capaz De atirar Numa vaca Ao lado de um celeiro Richard Eichen Era especialista Em comunicações Mas também tinha Falta de experiência Em combate Rebecca Chambers Que tinha estado No Stars por três semanas Deveria ser Uma talentosa médica Cris encontrou Algumas vezes Ela parecia boa o bastante Mas era apenas Uma garota Não é o suficiente Mesmo com todos nós Pode não ser o suficiente Ele abriu a soda Mas não bebeu Ao invés Pensou no que O Stars Viria pela frente E pensou também Nas desesperadas Palavras de Beere Eles vão me matar Cris Eles vão matar Todos que sabem Me encontre no Emes Agora E eu vou te contar Tudo Exausto Cris olhou para o nada Sozinho Com o conhecimento De que os assassinatos Selvagens Era apenas A ponta do iceberg Barry ficou em frente A mesa de Cris O pequeno escritório Estava desconfortavelmente quente Tendo sorte Barry perguntou Joseph ergueu a cabeça Com um lamentável sorriso Em seu rosto Você está brincando? Parece que alguém escondeu Uma dita coisa de propósito Talvez Jill tenha achado Ela ainda estava aqui Ontem à noite Quando fui embora Revendo os testemunhos Pela centésima vez Barry disse O que vocês estão procurando Afinal? Brad perguntou Barry e Joseph Olharam para Brad Que ainda estava no computador Usando fones Ele estava monitorando O time bravo Em seu voo Pela floresta Ele parecia De saco cheio Joseph respondeu Ah Barry diz que A mapas Da velha mansão Dispensaria em algum lugar Alguns projetos Que saíram Quando ela foi construída Ele parou Depois sorriu Para Brad Mas Eu acho que o velho Barry Está ficando caduco Dizem que a memória É a primeira a ir embora Barry falou Com boa naturalidade O velho Barry Pode facilmente Chutar seu traseiro Na próxima semana Um menzinho Joseph olhou para ele Zumbando É Se você não esquecer Até lá Barry riu Balançando a cabeça Ele só tinha 38 anos Mas já estava Com o Stars A 15 Tornando-se O mais velho Ele aguentava Numerosas piadas de idade A maioria Vindas de Joseph Brad levantou A sobrancelha A mansão Dispensar Vocês crianças Devem aprender Sua história Barry disse Ela foi projetada Pelo grande e único George Trevor Antes que quis aparecer Ele foi o arquiteto Que fez todos aqueles Arranha-céus em DC De fato O sumiço de Trevor Pode ter sido o motivo De Spencer ter fechado A mansão Boatos dizem que Trevor ficou louco Durante a construção Quando ela foi terminada Ele se perdeu E vagou pelos corredores Até morrer de fome Brad achou ridículo Mas de repente Ficou sério Isso é besteira Eu nunca vi nada parecido Joseph piscou pra Barry Não É verdade Agora o fantasma dele Vaga pela casa à noite Eu ouvi dizer Que às vezes Ele pode ser ouvido Gritando Brad Vickers Dragam-me Brad Vickers Brad ficou corado É haha Você é um verdadeiro Comediante Frost Barry balançou a cabeça Sorrindo Imaginando como Brad conseguiu Entrar para o alvo Ele era sem dúvida O melhor hacker Trabalhando para o Stars E um bom piloto Mas não era tão bom Sobre pressão Joseph passou a chamá-lo de Chicken Heart Vickers Vickers coração de galinha Quando ele não estava por perto Ninguém discordava Da avaliação de Joseph Então é por isso que Spencer a fechou? Brad perguntou a Barry De bochechas ainda vermelhas Barry respondeu Eu duvido Ela deveria ser Algum tipo de pensão Para os executivos da Umbrella Trevor realmente sumiu No final da construção E Spencer estava quebrado Ele decidiu transferir A sede da Umbrella Para a Europa Não me lembro Para onde exatamente Provavelmente Alguns milhões de dólares Fora do bolso Como se a Umbrella fosse sofrer Joseph disse Verdade? Spencer pode ter ficado louco Mas ele ainda tinha Dinheiro suficiente E entendia De negócios Para contratar As pessoas certas A Umbrella Era uma das maiores Companhias farmacêuticas E de pesquisa médica Do planeta Mesmo 30 anos atrás A perda de alguns milhões Não machucaria ninguém Mesmo assim Joseph continuou O pessoal da Umbrella Gui disse a Irons Que o local era seguro E que mandaria alguém Para vasculhá-lo Então para que os mapas? Brad perguntou Foi Chris que respondeu Porque esse é o único lugar Na floresta Que não foi vasculhado Pela polícia E está praticamente No meio do cenário Dos crimes E porque você nunca pode Confiar no que as pessoas dizem Brad franziu a testa Mas se a Umbrella Mandou alguém? O que quer que Chris Viria a responder Foi interrompido por Wesker Tudo bem pessoal Parece que a senhorita Valentine Não planeja se juntar a nós Por que não começamos? Barry andou para sua mesa Preocupado com Chris Pela primeira vez Desde que tudo começou Ele recrutou o jovem Para os Tars Alguns anos atrás Graças ao encontro Numa loja de armas local Chris provou Ser bom para a equipe Brilhante e pensativo Tal como um ótimo Atirador e hábil piloto Mas agora? Barry olhou Irresistivelmente Para a foto de Katie E as meninas em sua mesa A obsessão de Chris Com as mortes Era difícil de entender Principalmente Desde o desaparecimento De seu amigo Ninguém na cidade Queria ver outra vida perdida Barry tinha família E queria pegar os assassinos Tanto quanto os outros Mas Chris estava exagerando O que ele quis dizer com aquilo? Você nunca pode confiar No que as pessoas quisem Ou a Umbrella estava mentindo Ou o chefe Iron estava Ridículo O departamento químico da Umbrella E os prédios administrativos Nos limites da cidade Forneciam três quartos Dos empregados em Raccoon City Mentir não seria bom para eles A integridade da Umbrella Era, ao menos Mais sólida do que Em qualquer outra corporação Talvez alguma espionagem industrial Mas isso estava longe De causar assassinatos E o chefe Irons Além de um gordo convencido Não é o tipo de pessoa Que suja as mãos Com algo além De aceitar fundos De campanhas ilegais Ele queria ser perfeito Por Deus Barry olhou rapidamente Para a foto de sua família Antes de virar sua cadeira Para a mesa de Wesker E de repente percebeu Que queria que Chris estivesse errado O que quer que estivesse acontecendo Em Raccoon City Aquele tipo de brutalidade Não poderia ser planejado E isso significava Barry não sabia o que significava Ele suspirou E aguardou a reunião começar